Muito bem, voltando aqui, nós já estruturamos, na aula anterior a gente já estruturou esse carimbo, já criamos todas essas linhas aqui, que estruturam esse carimbo. Agora a gente vai começar a colocar as informações aqui dentro. Primeiro nós vamos colocar os títulos, depois a gente vai criar os campos para que eles sejam preenchidos lá no nosso projeto, lá na nossa prancha, tá bom? Então vamos lá, para isso nós vamos na aba criar e vamos aqui na ferramenta de texto, texto, tá? Muito bem, eu não quero um texto de 3mm para os títulos, eu acho que ele é grande aqui para os títulos, então eu vou criar um pouco menor, tá? Se eu vier aqui, eu percebo que eu não tenho outras opções que se enquadram no que eu quero, então eu vou ter que criar aqui uma nova opção de texto, tá? Então, eu vou aqui em editar tipo, essa janela vai aparecer, eu vou duplicar, aqui eu vou criar, esse meu novo texto ele vai ter 2,5mm, tá? Então eu vou colocar o nome dele aqui, 2,5mm, vou dar ok e aqui eu vou fazer as configurações que eu quero. Então, a fonte do texto, eu particularmente não quero a Arial, eu quero a Arial Narrow, selecionei. Tamanho do texto, como eu disse lá no próprio título, vai ser de 2,5mm, então vou colocar aqui 2,5mm. Muito bem, não quero negrito, não quero nenhuma outra configuração aqui. A cor do texto vai ser preto realmente, tá? Então, aqui já está tudo configurado conforme eu quero, vou dar ok. Agora sim, eu posso clicar para criar esse texto, tá? Então, cliquei e aqui, esse primeiro campo vai se chamar carimbo de aprovações. Então, carimbo de aprovações. Cliquei fora, vou dar ESC, olha só, está criado esse texto. Agora eu vou simplesmente posicionar ele aqui, coloco ele aqui no cantinho. Perceba que eu coloquei um distanciamento aqui que me parece adequado, não usei nenhum tipo de medida aqui. A gente não tem medidas e alinhamentos próprios para texto, tá? Aqui no Aret, temos entre textos, mas de textos com outros elementos a gente não tem, tá? Então, eu coloquei aqui, de forma aproximada, realmente, onde me pareceu adequado. Continuando então, eu vou selecionar aqui esse texto, vou aqui na opção copiar, vou clicar neste cantinho aqui, olha. E vou clicar neste cantinho aqui, olha. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou fazer isso mais algumas vezes, olha. Então, eu vou novamente aqui em copiar. Dessa vez, eu vou marcar aqui, olha, a caixinha múltiplo. Por que eu vou fazer isso? Para que ele me permita copiar várias vezes em sequência, tá? Então, olha, cliquei ali no múltiplo. Clico, olha, neste cantinho superior aqui. E clico no próximo cantinho aqui. Neste aqui também. Neste aqui, neste aqui, neste e também neste, neste, neste e neste aqui, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu quero manter, olha, o mesmo espaçamento que eu mantive aqui das linhas, eu quero manter nesses outros. Então, agora é só eu alterar os textos, tá? Os títulos aqui de cada um destes campos. Então, este aqui realmente é carimbo de aprovações, mas este aqui vai ser tipo de uso. O próximo aqui será endereço da obra, endereço da obra, tá? E vou continuar a preencher aqui. Bom, então como vocês podem ver, eu terminei de preencher aqui, olha. Vejam só, né, os títulos que eu coloquei em cada um destes campos. Já terminei de preencher. Agora, eu vou colocar o que que eu quero aqui, olha. Eu quero colocar aqui, olha, um logo, né, uma imagem aqui, né, para representar o meu escritório, tá? Então, eu vou colocar aqui o logo do meu escritório. Para quem for meu aluno presencial, no material complementar, vocês vão ter uma imagem do curso, tá? Então, vocês, por favor, coloquem a imagem do curso aqui. Para quem não for meu aluno presencial, né, fiquem à vontade aí para colocar alguma imagem aí que vocês queiram nessa área ou, se preferirem, né, vocês podem ignorar esse campo aqui e eliminar esse campo, tá bom? Mas vamos lá, então, como é que eu insiro essa imagem aqui, olha. Eu vou lá na aba inserir. Aqui, olha, eu tenho algumas opções, né, do que que eu posso inserir, olha. Posso importar um arquivo CAD, posso importar PDF e imagem, né? O que eu quero aqui é uma imagem, tá? Então, vou lá na opção de imagem. Aqui, olha, eu vou selecionar essa imagem, tá? Que é a imagem aqui do meu, né, do meu escritório, olha. Daí, vocês vão ver, olha, que ele vem aqui com a imagem, olha, ela vem aqui, né, um determinado tamanho. E eu vou, né, eu cliquei ali para posicionar. E agora, basta eu vir aqui nas bordas, olha, que eu vou controlar a escala dessa imagem, olha. Tá, então, tá aqui, deixei ela do tamanho adequado aqui para esse campo, né, centralizei e pronto, olha. Coloquei uma imagem, tá? Então, já temos aqui uma imagem, né, representando aqui o nosso escritório, olha, o carimbo está ficando um pouco mais bonito, mais bacana, né? Muito bem, agora, aliás, né, deixa eu subir ele um pouquinho, olha, que está encostando aqui, né? Agora, agora está melhor, né? Mais um pouquinho para baixo. Prontinho. Eu usei aqui, né, para subir um pouquinho, para descer um pouquinho, eu usei as setas do teclado, tá? Então, vocês podem usar as setas do teclado para fazer pequenos movimentos, né? Às vezes, a gente não consegue ter, né, tanta precisão com o mouse, com as setinhas aqui do teclado, você consegue movimentar para os lados, para cima, para baixo, né, com um incrementozinho pequeno, tá bom? Então, isso ajuda também. Muito bem, agora, eu vou criar os campos para preenchimento, tá? Porque esses textos que a gente criou, eles são fixos, né? Quando esse carimbo estiver lá no projeto, esses textos aqui, não é possível editar esses textos, tá? Agora, nós vamos criar os textos que serão editáveis lá dentro do projeto, né? Então, quando a gente clicar neles lá dentro do projeto, a gente vai ter espaço para preencher essas informações, tá bom? Então, vamos lá. Ó, vou começar aqui. Para isso, eu vou lá na aba criar novamente. E agora, ao invés de criar texto, como eu criei anteriormente, eu vou criar legenda, tá bom? Legenda, então, é esse formato em que, quando esse carimbo estiver dentro do meu projeto, ao clicar ali na legenda, ele abre espaço para que eu entre a informação que eu quero dentro dessa legenda, tá bom? Então, aqui na opção legenda. Muito bem, a legenda, ó, eu quero que ela seja do tamanho 3 milímetros realmente, tá? Então, eu não preciso alterar aqui. Caso vocês queiram alterar, fazer algo diferente, basta editar tipo, duplicar, né? Deixa eu até mostrar. Editar tipo, né? Vocês vão duplicar aqui, dar um outro nome e daí vocês vão poder editar todas as informações aqui, tipo de fonte, tamanho, cor, enfim, tá bom? Eu não quero fazer essa alteração, eu quero realmente esse tipo de texto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, aproximadamente, onde eu quero que inicie essa legenda, né? Depois a gente vai ajustar, tá? Mas eu vou clicar aqui, aproximadamente, onde eu quero. E daí ele vai abrir para a gente, ó, essa janelinha aqui, ó. Nessa janelinha, nós vamos criar as legendas, tá bom? Então, ó, vamos lá. A primeira delas, ó, vai ser relativa ao tipo de uso, tá? Então, ó, eu vou criar aqui, ó. Vou aqui nesse botão, adicionar parâmetro. Adicionar parâmetro. Muito bem. Dentro aqui desse, né, quando eu cliquei em adicionar parâmetro, ele abre essa outra janela em que eu tenho as opções aqui para criar esse novo parâmetro, tá? Então, o nome desse primeiro parâmetro vai ser tipo uso, tá? A disciplina vai ser disciplina comum mesmo, tá? Aqui é quando for, quando se tratar de uma disciplina, sei lá, estrutural, hidrossanitária, enfim, né? Quando for uma informação mais específica dessa forma, eu tenho aqui a opção, né, de selecionar. Eu vou deixar aqui no comum, tá? Qual que é o tipo de parâmetro? É um parâmetro de texto, tá? Porque eu quero digitar livremente ali qual é o tipo de uso que vai ter essa minha edificação, tá? Então, isso aqui é comercial, residencial, tá? Então, são os tipos de uso que normalmente as prefeituras municipais classificam as edificações, tá bom? Eu vou deixar texto porque eu vou inserir informações de texto. Aqui, ó, parâmetro de grupo sob, isso aqui é onde essa informação vai estar agrupada dentro ali da família, tá? Então, aqui, ó, eu vou deixar em dados de identidade, tá bom? Isso aqui, vocês têm opção, tá? Vocês podem pôr em dados, dados de identidade ou algum outro quesito aqui, tá? Isso aqui é só onde essa informação vai ser agrupada, tá? É só isso. Então, eu vou colocar em dados de identidade. Agora, isso aqui é bastante importante, ó. Se esse é um parâmetro de tipo ou se esse é um parâmetro de instância. Qual a diferença aqui? Os parâmetros de tipo são aqueles em que a informação... Lembre-se que a gente está fazendo aqui um carimbo. Então, vamos imaginar que eu tenho um projeto com várias pranchas, tá bom? As informações de tipo são aquelas que vão ser iguais em todas as pranchas. Já as informações, os parâmetros do tipo em instância vão ser aquelas informações que em cada prancha ela vai ser diferente. Então, eu preciso fazer individualmente, colocar individualmente a informação em cada prancha. Já os parâmetros, né, de tipo são aqueles que vão ser iguais ao longo de todas as pranchas. Então, por exemplo, o tipo de uso, né, digamos, comercial, ele vai ser igual para todas as pranchas, porque se trata de uma mesma indicação. Então, aqui, o parâmetro vai ser um parâmetro de tipo, tá bom? Então, vou dar ok. Eu já vou criar, ó, alguns outros parâmetros aqui já direto, tá? Então, vou criar aqui e adicionar um parâmetro. Vou colocar aqui endereço. Disciplina comum, tipo de parâmetro, vai ser de texto e eu vou colocar ele em dados de identidade. Vai ser um parâmetro de tipo ou de instância? Vai ser de tipo, porque o endereço da obra é um só, né? Então, né, não vai mudar a cada prancha, o endereço da obra, obviamente, não vai mudar. Então, é um parâmetro de tipo. Muito bem, vamos agora, ó, para descrição. Criando mais um, ó, lá no botão adicionar parâmetro. Descrição. Disciplina comum, tipo de parâmetro, texto novamente. Eu vou agrupá-lo novamente em dados de identidade. Aqui, ó, a descrição vai conter, né, que informações vão estar aqui nesse campo. Vão ser informações do título da minha prancha e de quais os desenhos que estão contidos nesta minha prancha. Portanto, aqui, isso é algo, essas informações, elas vão mudar. A cada prancha, essas informações vão mudar. Portanto, aqui, nós temos um parâmetro de instância, tá bom? Temos um parâmetro de instância. Vou dar ok. Vamos criar mais um, adicionar parâmetro. Proprietário. Proprietário. Muito bem. Vai ser texto e ele vai estar lá em dados de identidade. Obviamente que o proprietário não vai mudar no ângulo das pranchas. Então, é um parâmetro de tipo. Novamente, vamos criar mais um. Autor. O autor vai ser um parâmetro de texto e vai estar lá em dados de identidade novamente. Obviamente que o autor é um só, um de todas as pranchas. Então, é um parâmetro de tipo. Mais um. Vamos criar ali áreas. Tipo de parâmetro vai ser de texto e ele vai estar agrupado em dados de identidade. As áreas, essa informação, ela vai ser... Que tipo de informação efetivamente eu vou colocar aqui? Eu vou colocar normalmente aqui os índices urbanísticos, a área do terreno, tá? Então, essas informações, elas são iguais, área construída, tá? Então, essas informações, elas são iguais ao longo de todas as pranchas, né? Porque se trata de uma mesma obra, então esses índices não vão mudar. Então, vai ser um parâmetro de tipo. Vou dar ok. Tá bom? Muito bem. Daqui a pouco eu faço o restante. Mas, vamos agora inserir essas legendas aqui no nosso carimbo, de fato. Tá bom? Como é que a gente faz isso? Então, nós estávamos criando inicialmente essa legenda para o tipo de uso, né? Então, eu vou aqui na legenda tipo uso. Eu vou movimentar ela, adicionar parâmetro à legenda, aqui nesse botãozinho, que vai trazer ela para cá. Ou seja, quando eu trago ela aqui para esse lado dessa tabela, quer dizer que ela vai ser inserida, de fato, aqui no meu projeto. Tá bom? Então, aqui eu tenho o nome do parâmetro, né? E aqui eu tenho algumas opções. O que eu quero alterar aqui é o valor de amostra. O que é valor de amostra? É só uma demonstração da informação que vai conter ali esse campo. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, comercial. Que é uma demonstração da informação que esse campo vai conter. Lembrando que essa informação aqui, de novo, é só demonstração. Porque quando essa informação for lá para o projeto, no momento em que você clicar nela, ele vai editar para que você coloque a informação que você quer. Tá bom? Então, isso aqui é realmente só uma demonstração. Tá? Então, coloquei comercial ali e vou dar OK. Olha só. Vou dar ESC aqui, ó. Então, apareceu, ó, aqui o comercial. Tá? Eu vou ajustar ele agora, ó, numa posição, né? Para que ele ocupe melhor esse espaço aqui da minha tela. Tá bom? Para isso, ó, eu vou aqui pegar essas bolinhas, ó, para aumentar o meu campo aqui, ó. Tá? Então, eu vou aqui reposicionar e vou crescer ele aqui, ó. Porque se a informação for maior, né? Eu tenho espaço aí para esse texto. Olha só. Então, deixei aqui, aumentei bastante aqui o campo para que, caso eu vá digitar uma informação um pouco maior, eu tenha efetivamente esse espaço aqui. Tá bom? Percebam também que a gente tem algumas coisas importantes aqui, ó. O alinhamento horizontal, ele está com alinhamento para o centro. O alinhamento vertical está no meio aqui da minha caixa de texto, né? Esse texto, ele vai ser, essa legenda, né, perdão, vai ser mantida legível, ela vai estar visível, tá? Então, temos aqui algumas configurações que a gente pode fazer. Tá bom? Muito bem. Então, essa está feita. Vamos agora, ó, inserir a próxima legenda. Como é que a gente vai? Vamos lá em criar. Legenda. Vamos clicar aqui. E, né, nós já criamos ali essa informação, né? Aqui é endereço da obra, ó, então endereço. Trago aqui para a tabelinha da direita, clicando nesse botão. Vou colocar aqui um valor de amostra. Vou colocar o quê, ó? Vou colocar Rua das Roseiras. Número 133. Setor dos Jardins. Sei lá, vamos colocar uma cidade qualquer aqui. Vamos colocar Vitória, Espírito Santo, por exemplo, tá? Só uma demonstração do valor. Lembrando de novo, isso é só uma amostra, uma demonstração da informação ali, tá? Vou dar OK. Olha só, né, a informação veio para cá. Vou dar ESC e vou aqui ajustar, ó, essa caixa, né? Essa caixa da legenda, ó. Opa! Vamos aqui ajustar a posição. Muito bem. Aqui o endereço da obra, né? É um pouquinho mais curto, ó. Deixa eu ajustar novamente. Agora sim. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui com as setinhas. Ah lá. Prontinho, né? Já posicionei. Deixa eu descer um pouquinho, ó, com a setinha também. Pronto. Acho que ficou melhor assim. Excelente. Vou fazer a mesma coisa agora para a descrição. Vamos lá. Criar, legenda, clico aqui. Vou aqui localizar o parâmetro descrição, movimento ele aqui para a tabela da direita. E aqui no valor da amostra, eu vou colocar um título, né, da minha prancha. Então, prancha de arquitetura. Por exemplo. E vou colocar o conteúdo dela, né? Então, vamos lá. Conta baixa. Porte AA. E fachada. E fachada principal. Muito bem. Muito bem, ó. Então, eu preenchi aqui a informação, né? E agora vou dar OK. Olha só. Está aqui a minha legenda criada. Eu vou posicionar ela aqui novamente. Assim como fiz com as demais. Ajustando aqui. Para ocupar melhor o espaço da prancha. Aqui do carrinho, do cartão. Muito bem. Aqui, ó. No alinhamento vertical, eu vou pôr alinhamento de topo. Por que eu vou fazer isso? Porque essa é uma informação que provavelmente, ela vai ocupar mais de uma linha. E se eu manter o alinhamento de centro ali, ela vai começar a crescer tanto para cima quanto para baixo, na medida em que eu criar mais linhas aqui de informação. E eu não quero que isso aconteça. Não quero que ela suba além desse limite. Então, eu alinhando de topo, esse momento que eu fixo aqui, o topo dela, ela só vai crescer para baixo. Que é o que eu quero aqui. Muito bem. Vamos lá para a próxima. Criar legenda. Aqui, proprietário. Movimento para a direita. Vamos pôr um nome qualquer aqui de proprietário. Como amostra, vamos colocar Josué Marques de Moraes. Moraes. Por exemplo, um exemplo qualquer, tá? Vou dar ok. Olha lá, está posicionado. Agora, eu vou simplesmente ajustar aqui. Esse aqui, eu vou alinhar à esquerda e não no centro, tá? Vou alinhar à esquerda. Por que eu vou alinhar esse à esquerda? Porque esse é um campo que o cliente, o proprietário aqui, ele também vai assinar aqui. Para além de ter o nome dele, ele também vai assinar. Então, eu vou preferir alinhar à esquerda para que eu tenha espaço aqui à direita para essa assinatura. Bom, criar legenda. Vamos aqui agora, né? Autor. Movimento ela aqui para inserir. E o autor, eu vou me colocar como autor aqui, ó. Arquiteto Rodrigo Alexandre Coelho. Vou colocar essa amostra aqui. Olha lá. Vou novamente ajustar aqui esse campo. Eu vou alinhar à esquerda novamente, pelo mesmo motivo, viu? Porque a gente, normalmente, a gente vai assinar essa prancha também, tá? Então, deixa eu posicionar aqui. Como a gente vai assinar, eu vou preferir fazer o alinhamento à esquerda, para que eu tenha espaço aqui à direita para fazer a assinatura, tá? Vamos continuar. Legenda. Aqui para áreas agora, ó. Áreas. Movimento para cá. E aqui, eu vou colocar uma demonstração dessa informação. Vou colocar, por exemplo, área construída. 1, 2, 3, 4, 5. 180 metros quadrados. E assim por diante, tá? A gente preencheria ali, mas vou dar OK. Muito bem. Olha só. Deixa eu posicionar ele aqui. Vou posicionar aqui, ó. Esse aqui, eu vou alinhar também à esquerda. E o alinhamento vertical, eu vou colocar topo também, tá? Vou colocar topo. E vou aqui, crescer essa caixinha, né? Para que ela ocupe de forma melhor todo o espaço aqui, tá bom? Muito bem. Agora, ó. Vou criar mais esses quatro, essas quatro legendas aqui. E inserir essas quatro legendas, tá bom? Então, vamos lá. Criar. Legenda. Vamos lá, né? Adicionar parâmetro. Escala. Escala. Vai ser um parâmetro de texto, né? Porque eu vou enfrentar uma informação qualquer ali, né? Não, uma informação qualquer, mas enfim, um formato de texto. Esse é um parâmetro que vai ser de instância, porque, obviamente, a escala pode variar de prancha para prancha. Então, esse é um parâmetro de instância, tá bom? Vou dar ok. Deixa eu já criar também o parâmetro de data. Vai ser novamente o parâmetro de texto. Vai estar lá em dados de identidade também. Esse também é um parâmetro de instância, porque ele pode variar, né? De uma prancha para outra. Então, eu posso emitir em dias diferentes, tá? Datas diferentes. Vou criar mais um. Desenhista. Próximo aqui. Ele vai ser o parâmetro de texto, né? Onde eu vou inserir o nome do desenhista. Dados de identidade. E esse é um parâmetro que, normalmente, é um parâmetro de tipo, né? A gente não tem mais de um desenhista no mesmo projeto, né? Nesse mesmo conjunto de pranchas, tá? Mas fica a critério, tá? Eu vou deixar um parâmetro de tipo, mas é possível também em algumas situações que seja um parâmetro de instância, tá? Eu vou deixar de tipo. Vamos criar mais um, que vai ser o parâmetro de revisão. Vai ser de texto e vai estar em dados de identidade também. Esse aqui é um parâmetro de instância, né? Porque, obviamente, eu posso ter revisões, estar em revisões diferentes para cada uma das pranchas, tá? Isso é possível. Então, eu vou deixar como instância. Vou dar ok. Muito bem, agora vamos inserir, né? A gente começa ali pela escala. Insiro aqui. Vou colocar uma demonstração da escala aqui, uma amostra da escala. Um para cem, por exemplo. Vou dar ok. Deixa eu ajustar. Eu vou colocar ele alinhado à esquerda, tá? E vou ajustá-lo aqui. Muito bem, ó. Prontinho. Vamos agora para a data. Criar legenda. Clicamos ali. E parâmetro de data. Eu lanço ele aqui para a direita. E vou colocar um exemplo qualquer aqui. Por exemplo, 20 de novembro de 2021. Vou dar ok. Tá aqui. Deixa eu ajustar. Vou alinhar novamente à esquerda. Para garantir que ele não avance para além aqui do título, né? Do campo. Muito bem. Agora vou fazer ali. Inserir a legenda do desenhista. Do nome do desenhista. Então, desenhista. E vou aqui colocar um exemplo de R. Coelho. Como se fosse eu mesmo, aqui, o desenhista. E vou alinhar novamente à esquerda. E vou ajustar aqui a posição. Para que ele fique contido aqui no campo. E, por fim, revisão. Criar legenda. Clico aqui na área da revisão. Localizo aqui o parâmetro. Movimento ele para a parte da direita. E vou colocar aqui R00. Como se fosse a revisão 0, a revisão inicial. A emissão original aqui desse documento. Vou dar ok. E vou novamente alinhar à esquerda para este caso. E vou aqui ajustá-lo ao espaço que eu tenho. Muito bem. Agora, só falta esse campo aqui. O que a gente vai colocar nesse campo aqui? A gente vai colocar os números. O número da prancha e o número total de pranchas. Então, eu vou lá em criar. Legenda. Vou clicar aqui. E vou aqui criar um novo parâmetro. Adicionar parâmetro. Qual vai ser esse? Número. Número prancha. Vai ser um parâmetro. Eu posso colocar aqui número inteiro. Porque, obviamente, só vai ter números inteiros aqui. Vou colocar aqui em dados de identidade novamente. Esse parâmetro vai ser instância. Porque, obviamente, a cada prancha eu vou ter um número. Então, vai ser a prancha 1, a prancha 2, a prancha 3 e assim por diante. Então, vai ser instância. Vou criar também já aqui o total pranchas. Que vai ser o número total de pranchas que eu tenho nesse projeto. Vai ser o número inteiro novamente, o tipo de parâmetro. E vai estar em dados de identidade de novo. Esse vai ser um parâmetro de tipo. Porque se eu tenho, digamos, 10 pranchas nesse projeto, eu vou ter 10 descrito em todas elas. Não vai mudar o número total de pranchas a cada prancha. Então, vai ser um parâmetro de tipo. Muito bem. Agora, vamos inseri-lo, de fato. Então, aqui. O número da prancha. Coloco ele aqui. E vou colocar aqui a demonstração desse valor. A amostra desse valor. Vou colocar 0,1. Deixa eu colocar ele aqui. Daqui a pouco eu vou ajustar. A gente vai ajustá-lo aqui de outra forma. Mas eu já vou inserir também o número total de pranchas. Total de pranchas. E aqui, vamos, por exemplo, colocar 10. Então, vou colocar 5. Um número menor aqui de pranchas. Prontinho. Então, já coloquei aqui. Mas essa informação aqui, eu quero que ela seja maior. Eu quero um texto maior aqui para preencher melhor esse espaço aqui como um todo. Então, o que eu vou fazer? Seleciono aqui e vou criar um outro tipo de legenda. Então, editar tipo. Duplicar. Eu quero fazer uma de 12 milímetros. Vou dar OK. E vou colocar aqui Arial Narrow. E aqui o tamanho do texto. Vou colocar 12 milímetros. São só essas as informações, as alterações e configurações que eu quero desse texto. Vou dar OK. Ah, olha só. Eu vou querer negrito também. Não gostei muito assim. Então, eu vou querer negrito também. Então, deixa eu editar o tipo aqui. Deixa eu marcar a caixinha de negrito. Tá? Pronto. Agora eu gostei mais. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Deixa eu posicionar aqui. Vou colocar esse outro. Eu vou colocar também o mesmo tipo de texto. Então, basta eu selecionar. Como eu já criei, ele vai estar aqui na lista. Então, prontinho. Tá feito aqui. Agora, pra ficar um pouco mais bonitinho, eu vou aqui em Criar, Linha e vou fazer aqui uma linha diagonal aqui. Pra dar um charme aqui. Vou selecionar esses três elementos. A linha e os números. E vou centralizá-los. Como é que eu fiz pra selecionar mais de um elemento? Eu seguro o Ctrl aqui no meu teclado. Daí eu consigo ir selecionando mais de um elemento. Tá? E daí eu posso ajustar aqui, utilizando as setinhas do meu teclado. Tá bom? Muito bem. Então, esse nosso carimbo está pronto. Agora eu vou deletar essa nota aqui. Esse nosso carimbo está pronto. Mas lá na nossa prancha, da forma que nós fizemos, essa linha aqui e essa linha aqui já existem. Então, apaguei essas duas linhas. Tá bom? Porque elas já existem lá no nosso formato A1, né? Que a gente criou anteriormente. Tá? Então, eu coloquei elas aqui só pra elas orientarem a nossa estruturação. Tá bom? Então, está pronto aqui o nosso carimbo. Acho que ficou bem bacana, né? Vamos salvar esse carimbo. Pra isso, a gente vai lá em arquivo. Salvar. Vou salvar com. Tá? Família. E daí, vou salvar aqui. Carimbo folha A1. E salvar. Muito bem. Tá feito. Então, concluímos aqui o nosso carimbo. Então, a gente já fez em aulas anteriores a nossa prancha. Fizemos agora o nosso carimbo. Então, essa parte está concluída. Né? Excelente. Agora, nas próximas aulas, a gente vai partir de fato pra nossa modelagem. Tá bom? Então, se você gostou do conteúdo aqui, curte esse vídeo. Compartilha com quem também quer aprender um pouquinho de Revit. Acha que isso aqui pode ser útil. Tá? E nos vemos na sequência nas próximas aulas. Até mais.